Música Boa noite, webespectadores da TV Itajubá, a TV que pega no seu celular. É uma honra para nós estarmos aqui na inauguração da Garden Experience, é isso mesmo, Ronald? Isso mesmo, o intuito do Garden na verdade é a gente mostrar para as pessoas como diversificar a gastronomia na cidade. Itajubá tem um pensamento muito igual, você pode pegar os cardápios, aí a gente foi e conversou com o nosso chefe, nosso cardápio é bem internacional, divisível, o meu sócio no caso, o Paulo, que toma conta das partes dos drinks, inovou 100% fazendo drinks diferenciados, o estilo da mistura do drink, uns drinks mais suave, drinks não alcoólicos para criança e todos intuitivos. Perfeito? Perfeito. Vocês querem acompanhar para conhecer a casa? Vamos sim, muito obrigada por ter nos convidado. Eu vou pedir aqui para o nosso cinegrafista estar filmando aqui, olha só. Aqui já tem essa plaquinha aqui que fala que é pet friendly, o que significa isso? Na verdade a pet friendly é o quê? A gente é totalmente apoiadores dos cachorros. Tem restaurante que não deixa você levar seu petinho e hoje em dia é aquilo, o carinho do pet, ele é muito grande, você quer levar seu pet para os lugares que você vai, aí a gente é totalmente aberto. A nossa área externa é totalmente pet friendly, você pode pegar, pode vir com seu cachorro, nós temos raçõezinhas, temos potinhos de água, então o Garden na verdade ele é um lugar para todos. Certo. E no caso aqui a gente está vendo aqui esse QR Code, você pode entrar na nossa fila de espera ou realizar uma reserva antes mesmo de chegar até aqui. Como que funciona essa questão da reserva? Essa é uma das novidades que o Garden traz. É o quê? Você pode pegar no nosso Instagram, tem um link, você entra ou escanear o QR Code. O que acontece? Quando você pega uma fila de espera, você tem que ficar na fila do restaurante. Sim. E isso não é uma coisa muito bacana. Na nossa não. Você escaneia o QR Code, você põe os seus dados, vai chegar um SMS no seu celular e você acompanha. Ah, eu sou o número 8, 7, 6 e quando chegar a sua vez, vai aparecer no seu celular uma mensagem. Chegou a sua vez. Se apresente a recepção do Garden em 5 minutos, caso senão você perde a vaga. Mas, por exemplo, você faz de casa a reserva, você acompanha a movimentação do restaurante. Ah, tem gente que já está cheio ou não, você consegue acompanhar tudo por esse QR Code ou pelo nosso Instagram. Que bacana, que bacana. Vocês estão trazendo aí inovação, qualidade também, que a gente está vendo que vocês têm toda essa dedicação. Sim, na verdade, é que nem eu brinco até com nossos colaboradores. Gente, é mais fácil a gente explicar o tempo que a qualidade do produto. Essa é uma das coisas que a gente preza muito. A qualidade no atendimento, a qualidade nos produtos e a qualidade no bem-estar do cliente aqui dentro. A gente pensou tudo para ser o mais aconchegante possível. A recepção, o estilo, por exemplo, igual aqui no Garden, você não precisa pagar a água. A gente consegue, temos decanter de água filtrada que você senta, vem a água para você se sentir confortável. Nós temos as primeiras entradinhas. Isso são os diferenciais que a gente tenta impor na gastronomia em Tejubá. Sim, sim. Então, aqui, eu vou pedir para o nosso cinegrafista filmar aqui, aqui é a entrada, né? Essa entrada, quem que teve a ideia de organizar tudo aqui? A entrada em si, especificamente? A entrada foi nossa arquiteta, Suzana Ribeiro. Ela pensou todo o planejamento do restaurante. Como isso daqui era uma casa, essa daqui é uma das primeiras casas do BPS, se não a primeira. Então, o que aconteceu? Quando ela viu, ela falou assim, gente, porque aqui somos em três sócios, não podemos perder a característica da casa. É uma coisa histórica. Aí ela foi vendo, ela falou, como a gente é um garden, obviamente, muita planta, o jardim, jardim vertical. O nosso slogan, que a vida é uma experiência única. Porque é isso que a gente quer mostrar, experiências novas. Todas as vezes que vocês vêm aqui, vocês vão se surpreender. Então, ela foi pensando em tudo isso para a gente. Que bacana, que bacana. Aí, no caso aqui, o pessoal, a entrada é aqui, né? Essa é a entrada principal do restaurante. Aqui você tem nossas holsters, que elas fazem o primeiro contato com o cliente, por exemplo. Elas pegam seus dados para a fila de espera, quando está, te acompanha até a mesa, vê quantas pessoas é para te achar um lugar mais confortável possível do restaurante para você ficar. Certo. Esse é o primeiro contato que vocês teriam com o restaurante, seria aqui, as nossas holsters. Olha só que bacana. E aqui, no caso, a gente já entra aqui no interior, é isso? Isso. Agora, a gente vem para uma área. Por quê? O garden, na verdade, ele é dois ambientes. Certo. A gente tem a área externa, onde tem uma música. E aqui, a gente tem uma área mais aconchegante. Para quem quer ficar mais tranquilo, um lugar com duas lareiras operacionais, nós não ligamos elas hoje, agora, mas já está com a lenha para ligar. Por quê? Para dar aquela aquecida no ambiente, nossa adega de vinho, com uma carta bem variada. Nós temos 60 rótulos de vinho entre espanhol, italiano, francês, temos chileno, argentino e o brasileiro, né? Para a gente ter a nossa terra também. Então, aqui, você sente toda aquela parte de um conforto rústico. Sim. Poltronas. Aqui é o nosso hall de espera. Quando o restaurante estiver cheio, automaticamente você vem para o nosso hall de espera. Chegando aqui, você pode fazer o consumo das bebidas, aguardar, até uma mesa liberar para você. Que é o quê? É uma parte muito aconchegante. Para você não ficar de pé ali, sendo uma coisa mais cansativa e degastando a sua experiência com a gente. Sim. Certinho? Que bacana. E agora, essa outra área ali, né? Atrás aqui da lareira. Vamos para lá? Vamos. Ela continua também sendo uma área mais, que nem a gente explicou, mais confortável com o som ambiente. Por quê? Hoje em dia, os restaurantes também pensam no quê? Música ao vivo. Música ao vivo não é uma coisa que todos gostam de ouvir, porque atrapalha você conversar. Isso. O nosso som, o nosso som, ele é todo distribuído em caixas internas nossas. Você pode ver que o som é ambiente, você não precisa gritar, você conversa em uma coisa mais gostosa. Sim. Então, essa área aqui, ela é uma área bem mais, como que eu vou falar para você, tranquila. Você vai chegar, sentar, pedir seu vinho e não tem aquela barulho de música. Sim. E do mesmo forma, o nosso ambiente externo também não tem por causa da distribuição de som. Olha só que bacana, vamos. E vamos agora conhecer ali mais um pouco aqui da área interna, né? Que aqui ainda tem mais um pouco aqui de área interna para a gente conhecer. Aqui é a continuidade, né? Sim. Lembrando mais uma lareira para deixar tudo bem aquecido. Porque agora no inverno também fica uma coisa mais gostosa. Sim. Aqui dando a continuidade da mesma coisa. Um ambiente interno, uma coisa mais tranquila, TV para fazer a diversificação. Aqui a gente vai passar os pratos. Porque, na verdade, você come um pouco com o olho. Você vê, você fala, nossa, que coisa bacana, eu quero provar. Antes do gosto, você come com o olho. Exatamente. Então, aqui também temos poltronas confortáveis. Sim. Que são... Muita gente vem mais pessoas, querem ficar, ah, vamos conversar, vamos sentar. Igual, ontem a gente teve três pessoas na mesma poltrona, porque ficava uma coisa mais conversativa. Sim. Ah, o ambiente aqui realmente é muito aconchegante, pessoal. Agora, a gente vai conhecer uma das áreas que mais me atraíam, que é a área externa. Gente, essa área externa, Roger, o que você tem a dizer para a gente? Essa área é a área mais procurada, né? Você pode ver que a movimentação está toda aqui fora. Exatamente. O que que acontece? Aqui a gente pensou num ambiente bem descontraído. A música ao vivo, o nosso palco no canto. Então, todo mundo tendo acesso ao músico. Todas as mesas nossas, você pode olhar que a maioria, na verdade, são mesas grandes para você fazer um happy hour, vir com a família, tudo, e sentar todo mundo junto para não ficar aquela mesa muito grande. Então, fomos pensando em todos esses detalhes. O deck de madeira, ele conta um pouco da história da casa também. Sim. Porque aquela cascata já existia, aqui era uma piscina, a gente veio, cobriu, pensou em toda a ornamentação, a cascata ainda é funcional, o aquecedor para o frio, para você ficar bem mais confortável também. E focando o paisagismo também. Porque como o garden, ele tem que ter um certo verde, um tcham. Exatamente. Aqui a gente tem um lago de carpas. Olha, gente. As carpas estão no canto. Por quê? O que é o intuito disso? Nós tínhamos esse coqueiro. Nós falamos, nossa, fica lindo a gente fazer uma ilha. Aí a arquiteta veio, olhou e falou, ó, perfeito. Aí a gente começou com a Mar de Minas, eles vieram, fizeram a ornamentação para a gente e fez uma área, como eu falo para você, para descontrair as crianças também. Que criança gosta de ver essas coisas? Com certeza. E ainda continuou o conforto e a beleza do lugar também. Exatamente. Roger, você está de parabéns aqui por todo esse ambiente que vocês planejaram aqui. É muito bacana. E agora eu quero, eu vou te convidar para você, sim, a chegar aqui conosco, né? Para você também, para a gente também mostrar aqui para o pessoal. Nós estamos aqui com o Paulo, né? É isso? Oi, Paulo. Boa noite. Tudo bom, Paulo? Boa noite, tudo bem? Claro, fica à vontade. Fica à vontade, faz quanto que você está na sua casa? Paulo, fala para a gente. Ó, pessoal, só para apresentar para vocês os dois, são um dos sócios, né? Vocês dois são sócios. Há um terceiro sócio, né? Que é o Caio. É o Caio, perfeito. Agora vamos bater um pouquinho, um papo aqui com o Paulo. Ó, Paulo, fala para a gente, né? Como que foi a ideia de criar aqui o Garden? A ideia partiu de uma necessidade Itajubá, né? De um lugar diferenciado. Aqui a gente tem bastante restaurante, bares, mas a maioria segue um padrão parecido. E a gente pensou via bares como o nosso em grandes capitais e até no exterior e falou, Poxa, podia trazer uma coisa assim para Itajubá, né? Um serviço diferenciado, com drinks novos que o pessoal não está acostumado, pratos mais bem elaborados. Sim. Então daí foi aí que a gente foi surgindo, daí eu fui conversando com o Roger, surgiu essa ideia, pensamos em montar e foi evoluindo a ideia agora, graças a Deus, tudo saiu do papel e estamos aqui recebendo o pessoal já, bastante gente se sentindo bem de estar no local, conhecendo uma experiência diferente aqui em Itajubá. Sim, sim. Muito bacana. Agora vamos voltar aqui para o Roger. Roger, fala da sua parte em si, né? Qual que é a emoção, né? Porque hoje nós estamos inaugurando, né? Inaugurando o lugar. Fala para a gente qual que é a sensação, qual que é a emoção, né? De estar inaugurando esse local, né? Tirar, igual a Paula falou, do papel, né? E colocar, de fato, e concretizar esse ambiente maravilhoso. É, no meu pensamento, assim, nós tivemos um ano de obra. Foi um ano e seis dias, olhando, analisando, pensando em todo o conforto, tudo que a gente podia fazer para ser, que nem o Paulo comentou, ser um restaurante diferente na cidade. Então, hoje é um dos dias mais felizes da minha vida, porque o conforto que a gente está conseguindo passar, os elogios que o pessoal estão dando da nossa culinária, da nossa parte de drinks, é muito satisfatório. Porque, que nem a gente já conversou, a qualidade, ela vem primeiro. É mais fácil você explicar qualidade do que tempo. Então, hoje eu não sei nem o que falo, eu fico até emocionado quando a gente começa a conversar sobre isso. Porque foi um ano da gente vendo como que é, a gente, nós dois mesmo, estamos aqui desde o começo, quando isso daqui era apenas uma casa. Começamos a quebrar, vi os pedreiros fazendo. Aí, quando começou a chegar perto de abrir, nós já começamos, gente, agora está perto, realmente, saiu do papel, muita gente, quando vocês vão abrir, quando vai abrir, e não tinha data, porque é uma obra muito grande, é muito detalhezinho. Igual, muito amigo brincava, nossa, um ano de obra. Eu falei, gente, na hora que vocês entram lá, vocês vão se surpreender de uma forma, porque a gente tampou, deixou tudo tampado para dar essa expectativa. Essa expectativa, muitas pessoas que vêm com expectativas, olham e falam assim, realmente, eu entendo esse ano parado. Sim, sim. Mas hoje é um dia muito satisfatório para a gente mesmo, que conseguimos tirar do papel uma ideia e vamos mostrar para Itejubá um novo tipo de bares e restaurantes, para trazer a população da região para Itejubá também. Sim. Itejubá merece uma coisa, como que eu vou dizer para cá, uma gastronomia um pouco mais avançada. Sim, sim. E agora falando da parte de drinks, com quem eu... Com o Paulo. Com o Paulo mesmo, né? É a sua área, né, Paulo? Isso. Fala para a gente como que foi a escolha dos drinks. Então, a partir dos drinks que são os tradicionais da coquetelaria internacional, eu procurei trazer alguns que não tem aqui em Itejubá e são famosos mundialmente, como Old Fashion, Manhattan e partimos também para uma coquetelaria autoral, com alguns drinks que eu criei, como o Bill and the Beast, o Pink Panther, são drinks que remetem a filmes, né? Olha! O da Pantera Cor-de-Rosa, da Bela e a Fera, do Maui, então tem toda essa temática especial e daí são elaborados, são drinks únicos, só conseguem tomar aqui no nosso restaurante e foi isso. A gente queria fazer uma coisa diferenciada, são drinks que tem uma apresentação diferenciada para o cliente, porque a gente viveu uma experiência diferente, não só aquele drink copo, gelo e bebida, né? Sim, sim. E vamos falar também, porque o mais interessante também é que tem os drinks para as crianças, como que é isso? Exatamente, a gente pensou muito nisso, porque como nossos drinks tem essa temática de desenho, de coisa, a gente pensou em fazer uma versão sem álcool, porque é que vocês pudessem beber também, né? Que a criança às vezes vê aquele drink bonito, tudo, e a única coisa que ela pode tomar é o suco ou o refrigerante, daí ela tem uma versão, ela pode tomar, ela pode se sentir mais incluída no grupo, né? Bem bacana, daí a gente tem dois drinks que são da casa, que é o Sweet Dreams e o Maui, eles têm a versão não alcoólica e pensamos em acrescentar outros drinks também. Porque afinal de contas, como vocês, como a proposta de vocês é novas experiências, são aquelas pessoas que optam por bebidas não alcoólicas, né? Sim, sim. Na verdade, já existe um conceito muito forte, até no exterior, que é beber menos e beber melhor. Você degusta melhor a bebida, as bebidas já estão ficando mais fracas, não é mais aquilo, nossa, eu quero uma bebida muito forte. Não, eu quero poder passar uma tarde inteira degustando drinks sem sair muito alterado, muito alcoolizado, embriagado. Daí é nisso que a gente está pensando e englobar essas pessoas que querem, tem pessoas que não bebem por diversos motivos, algumas não podem beber, outras é só uma filosofia de vida mesmo, o não álcool e tem uma versão para elas, para elas poderem participar também, se sentirem incluídas no grupo. Certo. Agora, vamos falar um pouquinho, Roger, da questão, como que foi a escolha dos pratos em si que vocês oferecem aqui hoje? A escolha foi, a gente olhou todos os cardápios, viam o que faziam e falamos assim, agora a gente é diferente, não vamos ter conteúdo de ninguém. Pegamos nosso chefe de cozinha, o Rafael, sentamos com ele, Rafael, nós queremos inovar a gastronomia. E lembrando, ele fez faculdade na França, ele fez na Ferrande, se eu não me engano, então ele tem um certo paladar aguçado, ele veio, falou para a gente, o que vocês pretendem? Eu falei, Rafael, a criação é sua, o cardápio é todo seu, eu quero só que você nos surpreenda. E na brincadeira ele falou assim, Roger, eu montei um cardápio, vamos apresentar para todo mundo? Fomos, fizemos a primeira degustação espetacular. Aí ele falou, Roger, quero mudar, eu estou achando que temos que trazer petiscos melhores, porque nós estávamos com uma carta muito grande de comida para duas, três pessoas, mas um jantar. Aí eu falei, aí nós conversando, vamos fazer uns petiscos, igual hoje o carro-chefe nosso, é o dadinho de queijo brie. É um prato que todo mundo que senta come e apaixona. Porque é uma que ele faz com amor, a qualidade com o produto que ele entrega, e nessa questão a gente foi desenvolvendo o cardápio. Nosso cardápio, que o Paulo comentou, ele é muito intuitivo, e o próximo seis meses nosso já está totalmente planejado. Nós já sabemos o que vai entrar mais, o nosso cardápio, ele vai mudar um pouco com a estação do ano. Cada estação, a gente vai variar uns pratos que combine com a estação, da mesma forma que vai acontecer com os drinks, vai saindo drinks. O planejamento nosso, ele é início, meio e não tem fim. Isso vocês podem ter certeza, que todas as vezes que vocês virem no Garden, a gente tem uma inovação. Pelo menos uma vez no mês, nós vamos inovar nosso cardápio. Que bacana, que bacana. Então, pessoal que está aí nos assistindo, não perde tempo. Aproveita essa temporada para vocês degustarem as delícias que eles vão estar oferecendo nessa temporada, porque na próxima vai estar totalmente diferente. Vocês tiveram um cuidado extremo na escolha, como você já mencionou aí do Rafael, do cozinheiro de vocês. Então, já dá para perceber que vocês foram bem criteriosos também em questão dos funcionários, né? Sim. Para você ter ideia, a gente ficou 20 dias fechado fazendo treinamento. Nossos funcionários, eles faziam um alto atendimento eles a eles. Um garçom atendia o outro e vice-versa. Por quê? Quando você chega num restaurante ou num estabelecimento comercial e pergunta o que é e a pessoa não sabe responder, você já perdeu metade da sua experiência. E esse é o nosso foco. É dar para vocês o melhor conforto, a melhor qualidade e tudo que a gente puder dar de melhor para vocês. Tanto no atendimento. O atendimento, ele tem que ser impecável. No caso, a gente não cobramos água, que nem eu já expliquei para alguns. Você senta na sua mesa, vem o seu decanter, o seu copo. Por quê? Porque é um modelo americano também que a gente seguiu, que é injusto você cobrar uma água de um cliente. Se ele quer levar, a gente tem a garrafinha para ele levar. Mas no momento que ele está no restaurante, isso é um conforto para ele. Sim. E outra coisa, o nosso cardápio também, quando você senta, a gente manda para você o primeiro couverzinho. Vou dar um exemplo, uma torradinha com patê para você ir degustando até chegar o seu prato. Então, essas coisas são o diferencial do Garden na experiência com o cliente. Agora mesmo, chegou a primeira prova da experiência Garden. E aí, esse o Paulo consegue explicar para vocês perfeitamente. Certo. Vamos lá, Paulo. Agora é com você. Então, esse foi um dos drinks que eu falei, baseado em filmes. Esse é o BioLeneBist, que é a Bela e a Fera. Ele é um drink à base de morango, melancia e lixia. E a gente fez a defumação para fazer toda uma experiência, um visual bacana. Que lindo! Muito lindo! Gente do céu! Que coisa mais linda! Ai, gente, eu estou até emocionada, gente! Gente! Eu não acredito... Gente, muito lindo! Muito lindo mesmo! Nossa, vocês tiveram todo esse cuidado, assim... Ai, gente! Não dá nem vontade nem de beber, gente! De tão lindo que é! Ai, eu vou ver. Gente, que delícia! Que delícia! Fala de novo a composição daqui! Então, a harmonização dele foi feita com melancia, lixia e morango, né? São infusões e licores que a gente fez a combinação e chegou nesse sabor único. Nossa, é o único, gente! É o único! Realmente é fantástico! E, ô Paulo, voltando aqui para você ainda... Ó, nós estamos aqui na área externa. Na área externa, aqui a gente... Estamos ao ar livre, mas está aquecido! Sim! Como isso é possível? Explica para o pessoal! Então, a gente providenciou, né? A gente sabe que aqui em Itajubá, é... Mantiqueira, a terra da Mantiqueira, isso é muito frio. Sim! E aqui a nossa avenida aberta, ela tem um riozinho que passa na frente, a temperatura que é bastante. Então, a gente providenciou aquecedores para o pessoal que está na parte externa ficar confortável, ficar bem aquecido. A parte interna, a gente conta com duas lareiras funcionais que estão sempre ligadas também para sempre trazer esse conforto, esse acalanto para as pessoas, né? Sim, sim! E agora vamos voltar aqui para o Roger. Roger, você tinha falado para a gente da questão da música ao vivo, né? Sim! Que é, você tinha explicado, né? Que tem todo o ambiente ali preparado para a música ao vivo. Como que vai funcionar? Vão ser todas as noites que vamos ter, né? Aí o privilégio de curtir uma música ao vivo aqui na área externa? Ah, o início nosso, a gente vai contar com músico todos os dias. Futuramente, daqui a um mês, nós vamos começar a reduzir para quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. O sistema nosso de músico, ele conta com várias caixas em toda a ambientação. O sistema é próprio. O músico chega, conecta os aparelhos dele e toca o normal. Por quê? A experiência de um restaurante também conta na audição. Quando você não consegue conversar com uma pessoa próxima a você na mesa, já gera uma experiência negativa. E como viemos inovando nisso, pensamos também, como vamos melhorar? E se a gente ambientar tudo com o nosso próprio som? Então você senta, o músico está tocando, vai ter uma sonorização confortável para a sua orelha. Você vai apreciar uma boa música, vai apreciar a conversa com a pessoa ao seu lado, sem ter aquela frustração de, nossa, ou eu vou gritar com o próximo, ou depois vai dar aquela dor de cabeça. Porque acontece quando, igual o nosso, que é uma ambientação muito grande e distinta, o pessoal, para ouvir lá dentro, o músico aquele tinha que aumentar no último. Aí o pessoal aqui fora não ia conseguir conversar. Então, nesse tudo que a gente foi analisando, que a gente já vivenciou na experiência nossa em bares e restaurante, nós viemos consertando no Garden. As poucas coisas que são pequenas para uns, para a gente é grande. O intuito é a gente fazer um ambiente agradável para todos os tipos de públicos. Para as pessoas mais velhas, para as pessoas mais novas, para os jovens. Então, se a gente consegue manter toda essa harmonização, a gente tem tudo para dar certo no mercado. Como hoje é a nossa inauguração, hoje, que nem eu até comentei com você, é a prova de teste nossa. Fizemos todas as pré-inaugurações, pessoas elogiaram, veio críticas construtivas, porque a gente vem melhorando cada dia, cada dia. Ninguém é perfeito. Mas, nossos colaboradores estão todos dispostos a melhorar cada dia. Todo dia eles chegam, gente, o que aconteceu de errado? Vamos melhorar? Eles dão a iniciativa, para você ver que é uma equipe muito... São muito unidos. E isso é uma das maiores felicidades que a gente tem aqui. Porque é difícil você encontrar uma equipe. E o jeito que eles trabalham, o jeito que eles produzem, a dinâmica deles é perfeita. Então, nisso que a gente pensa muito. O conforto deles, para chegar ao conforto seus, e um ótimo atendimento. Certinho? Certinho. Eu ia perguntar a questão de atendimento, delivery, mas, gente, a experiência aqui... É, como eu falo, descarto, né? Não tem sentido eu perguntar isso. Porque, gente, o ambiente aqui, esse bate-papo, né? Essa oportunidade de estar conversando aqui com vocês, esse ambiente aqui maravilhoso. Ter a minha experiência. Eu faço o convite para você que está aí nos assistindo. Vocês podem estar vindo aqui. Ô, Paulo, só para o pessoal se localizar, né? Fala um pouquinho a questão de localização, endereço, o telefone, o que você pode estar passando para o pessoal que está aí nos assistindo, para estar vindo aqui, né? Fazer a sua experiência aqui no Garden. Perfeito. A gente está localizado aqui na Avenida BPS, número 945, próximo à Unifei. O nosso telefone ainda está sendo providenciado, né, Roger? Então, a gente ainda está sem o telefone no momento, mas a gente tem nossas redes sociais, o Instagram, que é o Garden.xp, você vai encontrar, vai chegar a gente. A gente está sempre atento. A gente tem uma equipe especializada para cuidar dessa parte da nossa mídia social, para ninguém ficar sem atendimento, né? Curioso. E aqui a gente está trabalhando isso, focado no atendimento. A gente quer que a pessoa saia daqui satisfeita, saia daqui feliz, saia daqui contente, porque é muito ruim você sair para um restaurante, alimentar uma esperança, ainda mais a gente que quer mostrar um lugar diferente. Então, a gente pretende receber pessoas da região inteira. E daí a pessoa se desloca, às vezes de Porto Alegre, Santa Rita, tudo para vir para cá e sair frustrada com isso, é muito ruim. Então, a gente está focado para fazer o melhor para o pessoal. Certo. Agora, eu gostaria de perguntar aqui para vocês dois, de quem foi essa brilhante ideia de criar o Garden? Na verdade, foi de nós dois. Como que foi? A gente já trabalhava junto. Aí, um dia, nós estávamos sentados em uma mesa, começamos a conversar. E se a gente abrir um bar? Isso, isso. Aí, nós já começamos a pontuar. Não vamos fazer isso. Não pode isso. E o Paulo, como ele é uma pessoa que tem um entendimento de drinks absurdo, ele falou, e se a gente começar a fazer uns drinks diferenciados? Aí, quando ele começou a falar disso, a gente falou, não, mas espera aí, agora a gente tem que botar num papel essa ideia e ir para cima. Aí, começou. Aí, nós começamos a olhar os copos, os estilos que a gente queria, o estilo de prato, tudo. E foi indo, no fluindo, no fluindo, e chegou um dia que nós falamos, realmente, vamos fazer? Vamos. Aí, a gente foi, teve o contato com o nosso outro sócio, o Caio. O Caio foi, explicamos as ideias. O Caio, o Roger, o Roger e o Paulo, vamos. E daí, surgiu a ideia Garden. Quando chegou aqui, a gente pegou a estrutura antiga da casa, porque nós não tínhamos o nome ainda. Olhou, viu aquele jardim, aquela coisa linda que a casa já tinha, automaticamente já falou, é Garden. É Garden, não conseguimos fugir disso. E tanto quando a arquiteta veio fazer o primeiro planejamento, aí, quando a gente passou para ela o nome, ela já falou, nossa, eu vou pôr jardim em tudo. Essa é a intenção. Você pode ver que a gente tem três palmeiras, o nosso jardim vertical de entrada, nós temos outros jardins para o lado. Todos os ambientes que você olhar, você vai ver alguma coisa relacionada a um jardim. Sim. Que é o quê? Essas foram as ideias que a gente foi tendo. Aí, quando começou realmente a construir, que nós falamos, gente, agora está acontecendo, agora a gente vai realmente fazer tudo que a gente viu em Tejubá, não tem, e fazer perfeitamente, que é uma das coisas que a gente está brigando muito. Certo. Certo. Agora, deixa eu perguntar, que você falou que na frente tem as meninas que ficam... Nossas holsters. As suas holsters, né? Aí, no caso, elas acompanham o cliente até a mesa, e aí, como que funciona? Vamos dizer assim, a prática. A pessoa vai se aconchega na sua mesa e vocês oferecem o cardápio. Como que funciona o atendimento aqui no Garden? No Garden, quando você chega, você chega nas nossas holsters. Elas são duas pessoas treinadas para direcionar você para o melhor ambiente que você escolher. Eu quero um ambiente mais quente, uma coisa mais confortável, fica para dentro. Eu quero um ambiente mais descontraído. Vocês querem a área externa? Quando você chega na mesa, automaticamente já vem o primeiro garçom dirigindo a você e explicando o nome dele. Que é uma coisa que faz muita diferença. Você saber o nome do colaborador que está te atendendo. Exato. É muito satisfatório. Nisso, ela vem, ela manda primeiro o refil d'água, você vai degustando a água, degustando a sua entradinha, e elas já põem o cardápio para você escolher. Como o nosso cardápio é muito variado, esse coverzinho é para isso, porque a sua cabeça fica muito a mil. Nossa, mas isso é lindo, isso é isso. Então, o atendimento nosso, ele começa assim. Primeiramente, você chega, eles já te levam para a mesa, faz a primeira interação com vocês, e sugerem sempre um prato da casa. A sugestão do prato é excepcional. Eles vão perguntar para vocês, qual que é o seu gosto? Ah, eu gosto de um gosto mais... Vou dar um exemplo. Eu quero petiscar uma coisa mais picante. Opa, perfeito, nós temos o dadinho de queijo brie com molho sweet chili. Então, o garçom, ele já está treinado para te mostrar um pouco da experiência garden, te dar uma dica de um prato, que pelo que você passou para ele, você não irá se arrepender. Sim. Então, esse foi um dos maiores focos no atendimento nosso. Certo. E a questão das crianças, né? A gente já havia conversado com o Paulo, agora, como que foi para vocês fazer a escolha? Aqui tem alguns pratos específicos para as crianças, né? Para os pequeninos. Na verdade, o Rafael, quando a gente começou a conversar sobre isso, ele falou, ó, criança gosta de massa, criança gosta de hamburguinhos, então, o nosso cardápio, ele é voltado para os pequeninos dessa forma. Por exemplo, ah, eu quero comer uma massinha hoje. Então, tem a massa, você consegue acrescentar a proteína que a criança quer. E foi focando os hamburguinhos, todos os mini-burgers. Ah, por quê? Vem o hamburguinho, o queijo e o molhinho da casa, que é o segredo do chefe, que a gente fala. Ah, mas eu quero um adicionalzinho. Ah, põe um bequinho para a criança. Então, o cardápio infantil, ele foi bem estruturado para a petiscaria, porque os hamburguinhos são os petisquinhos, como uma refeição, que a gente tem arroz, feijão, a batatinha, a proteína. Então, foi pensado de todas as formas para eles também. Tanto no cardápio, quanto no nosso espaço monitorado pelas monitoras kids. Certo. Certinho? Que bacana. Então, tem monitoras kids aqui também? Nós temos um playground, um playground com cama elástica, piscina de bolinha, aqueles divisores para as crianças brincar, com escorrega, e duas pessoas para fazerem o monitoramento do seu pequenino. Quando o seu pequenino quer sair do espaço kids e ir para a mesa, uma vai acompanhar. Olha que bacana. Então, sempre vai ter duas monitoras cuidando, a atenção que elas dão. São duas pessoas excepcionais e criativas. Porque no começo a gente tinha só o playground, elas já vieram. Não, a gente precisa de brinquedos, a gente precisa disso. Tanto que temos mesinhas com giz de cera para elas pintarem, tem vários, como a gente vai falar, vários desenhos artísticos para as crianças se enterterem também. Porque o brinquedo, ele cansa. Aí a criança cansou, mas quer continuar no playground, ela vai pintar, ela vai conversar com a monitora, vai jogar um uno. São os diferenciais do espaço kids para a criança, que mantém o conforto dela também. Gente, realmente aqui a experiência é excepcional. Não tenho palavras para descrever a minha experiência aqui no Garden. Paulo, fala um pouquinho para a gente, nessa preocupação, focando que vocês se preocuparam com todas as faixas etárias. É isso mesmo? Exatamente. Tanto dos pequenininhos até as pessoas de mais idade. A gente é totalmente focado na acessibilidade, com rampa de acesso, banheiros já específicos também, todos equipados para o pessoal já de mais idade, pessoal que precisa de acessibilidade, às vezes um cadeirante. E a gente focou muito nisso. Pegando desde a criança até... Ó, chegou o nosso prato. Pegando desde a criança até o pessoal mais velho, mais de idade. Porque o nosso foco é a família. A gente quer receber a família. A gente colocou mesas maiores para seis, oito pessoas com cadeiras confortáveis, cadeiras feitas aqui para o Garden mesmo. Então a gente está pensando muito nessa parte. A família poder vir confortável, sem problema de... Ah, eu tenho criança. Eu sou pai. Eu tenho uma criança pequena. Então sempre quando eu ia procurar um lugar, a primeira coisa é falar, tem algum lugar para minha filha brincar? Porque se não tem, a família às vezes perde o interesse de ir. Sim. Porque criança é imediatista. Ela quer fazer alguma coisa, então ela vai sentar, comer e... Se não tem mais nada, se não tem um brinquedo para ela, ah, daí... Acabou. Daí acabou. Daí a criança começa a ficar enjoada, chata, com sono, começa a fazer birra. Então a gente tem aqui um espaço para as crianças poderem se divertir, brincar. Como o Roger falou, diversas atividades, as monitoras que brincam com elas. Então é isso aí. Gente, olha, eu agradeço a vocês dois, eu estou me sentindo assim, tenho que realmente falar que a minha experiência tem sido a melhor possível. Gente, olha só que bacana. Chega para o lado do céu, Carlos. Gente, olha só. Gente, está chegando a hora de eu completar a minha experiência aqui no Garden, gente. Gente, olha, o Paulo, para a gente finalizar aqui esse nosso bate-papo, porque o cheiro aqui está maravilhoso e eu já não estou aguentando de ansiedade para aproveitar esse prato maravilhoso, porque, gente, a gente está aqui mostrando para vocês um pouquinho da experiência que vocês vão ter vindo aqui no Garden. Paulo, fala para a gente horários de atendimento. Perfeito. A gente está de terça a sexta na parte da noite, das seis da tarde até a meia-noite, sábado o dia inteiro, né, do meio-dia à meia-noite e domingo do meio-dia às onze da noite. É só que bacana. Certinho. Roger, muito obrigada pela sua atenção, pelo convite que vocês fizeram na TV Itajubá, para termos a nossa experiência. Saiba que a TV Itajubá está de portas abertas para vocês, para a gente estar fazendo cada vez mais a divulgação dessas experiências e que seja, de fato, a primeira de muitas as experiências que a gente, com certeza, vai ter aqui no Garden. Sim, eu que agradeço vocês terem vindo. O convite foi feito para vocês pela qualidade dos serviços seus também. A gente analisou vocês, pensou em tudo e queremos mostrar para vocês o que é a experiência Garden. Sim. Então, que nem você falou, o Garden está de portas abertas para vocês também. Pode, sempre que a gente for fazer alguma inovação, vocês seriam os primeiros a provar as inovações agora. Eu quero que você prove também o prato, que é espetacular. Esse é o carro-chefe da casa. Ele é o filé mignon à Garden. O que ele acompanha? Ele é um filé mignon recheado de queijo brie com presunto cru com uma cobertura de molho de cogumelos. Sim, que delícia. E um aligô. E o aligô de queijo por cima. Certo. Eu vou, eu faço... Seu pedido é uma ordem, Roger. Seu pedido é uma ordem. Vou sim para concretizar aqui a minha experiência. E, ó, fica aí, pessoal. Olha só, gente. Que delícia, gente. Olha que prato maravilhoso. Gente do céu. Eu estou muito agradecida por vocês estarem me proporcionando essa experiência Garden que realmente é inesquecível, gente. Agora eu vou fazer a minha experiência Garden, gente. Eu vou fazer... Gente, olha só, gente. Todo cuidado que eles têm aqui com a gente. Vou fazer a minha experiência. Vocês que estão nos assistindo, olha só. Gente, o cheiro é sensacional. Sem palavras. Muito bom. Uma delícia. Vocês realmente estão de parabéns, tá? Olha, gente, vocês não sabem o que estão perdendo. Então, não perde tempo. Faça a sua reserva, tá? Eu vou pedir para o nosso negro dar mais uma filmada aqui no ambiente aqui para vocês verem que realmente... Pessoal, é um dia frio. É um dia que a gente, né? A gente até estaria, né? Preocupado com essa questão de frio. Mas você não precisa se preocupar. Você pode vir aqui, saborear. E, gente, o ambiente aqui é excepcional. E lembrando também que você, aniversariante, tem a sua noite no Garden. Você ganha ou uma sobremesa ou um drink do nosso cardápio para a sua escolha. Uau! Sim, a experiência que você quiser ter, você tem direito. A sobremesa nossa seria, no caso, o Baker de Alaska, que ele é um é um sorvete que vai flambado. Ele vai vir, ele vai pôr um licor em cima com fogo para derreter toda a parte do sorvete por cima. Então, pode ficar à vontade para vir no seu aniversário e comemorar com a gente que o Garden fica de portas abertas. Tanto na experiência do seu dia, porque é um dia mais feliz da sua vida no seu aniversário. E a gente quer fazer parte disso também. Pode ficar à vontade. Pessoal, quem for aniversariante, traga só o documento para comprovação e tem direito sim. Certinho. Muito obrigada, gente. E agora, gente, eu, para a minha alegria e para a tristeza de vocês, eu vou ter que encerrar essa transmissão, esse bate-papo maravilhoso aqui com essas pessoas sensacionais. Sucesso para vocês. É o que nós da TV Tejuba desejamos a vocês. Que essa inauguração foi maravilhosa. Então, diretamente aqui do Garden, Aline Cristina. Tchau.